Agora você falou que gostava de fazer imitações. Vamos fazer, então, agora uma entrevistinha com filtros. Tony! Tony! Ih, rapaz! Tá diferente, mas é parecido com artista. Meu nome é Joana Queixo! Sou administradora de móveis! Hoje não, Márcio! É? Alaquinha! É! Tô com o zóio perdido hoje, sabe por quê? Sabe por que esse zóio não ficou assim? Comi muito suco de beterraba, olha como é que ficou. Eu tenho cara de cu, desculpa, Tony. Você sabe o que é isso? Isso é aquele comprimido que você me deu. Você falou que era pra dor de cabeça, ele achatou a cabeça. Tô com o cháqueca também! Tô com o cháqueca, Tony! Você toma cuidado quando você faz isso, pode complicar aí embaixo. Maravilhoso! Agora, Tony, você pode mandar na sua vida ser um dos maiores atores do Brasil. Esse é o meu programa, esse é o quadro, o meu programa, minhas regras! Num crescente de raiva, você sabe falar quantas línguas? O que você falou? Não entendi. Eu não entendi o que você falou agora do meu programa, Tony. O quê? Você sabe quando foi que você dá pra ler, Tony? Quando? Quando o quê? Ok. Quando nós entramos aqui no estúdio hoje, quando eu falasse um tiro, o que você disse pra mim? eu ia falar assim. Não! Você é acreditado? O que é que tem eu? Ah! E quando você ligou aqui, eu falei, você ia tomar bananeira, e uma chocinha com a cabeça, com o método machete de sunga, que é isso? Não, por cima de mim, não, por cima de não, porque é ela que fez, ele que fez. Não, por cima de não. Foi, não, Sintra. E quem eu vou, eu não sei uma unidade. Eu não sei uma unidade. Eu tava lá de uma unidade, eu fui pegar bananeira toda a vida, deu a sua amarela, tomou um high-back, eu não falei, você não tomou nada, não tomou seu histório? Calou. Produção, café. Não tem café aqui? Ah, então, pelo amor de Deus, uma unidade vai dar logo dois, vai dar meu back, vai voltar pra minha casa, que é isso, uma unidade, uma unidade, é isso que eu vou. Você vai, mas, por favor, tem metrô? Tony, maravilhoso. Agora, falando sozinho, como nas novelas, sabe? Sim. Qual comida não pode faltar no seu camarim? Um pãozinho tem que ter, né? E um café, sempre um café. Mal sabe ele que não tem pão nem café aqui porque a Globo não tem mais um centavo pra comprar um lanche. Credo. Onde é que eu fui me meter? E agora, falando suas últimas palavras. Por? O que você mais gosta de fazer em família? Acho que seria o momento que eu chegasse lá. Você dorme de conchinha até hoje? O que que é conchinha? Não sei se eu tenho como demonstrar sem ser desrespeitado. A coisa que eu mais queria agora, nesse horário. Tony, quer um café? Tony, café? E agora, com o autotune, vou só te perguntar, a gente só tem que responder esse microfone, com o autotune, que é com o Pedro Sampaio. Você canta? O que é Sampaio? Você canta? Claro que eu não canto. Nenhuma pequena canção. I can't hear a reggae song. Bobby Molly! I don't know what you want. I don't speak in English. Grazie, facciamo qua. Forse un'aria operistica. Eu não entendi o que hablaste, Mas eu sei o que eu acho que é. Eu acredito que queres Finalmente o teu café. Entendeste muito bem. A brincadeira tá muito boa. O reggae melhor ainda. Mas o café É bem-vindo. Maravilhoso!